Mais um Na Cozinha com Papai. E hoje nós vamos fazer Topoki. Pra receita de hoje, nós vamos utilizar esse Topoki, que é a base de arroz, mandioca e água e sal. Mostra como que ele vem. Esse é o congelado que a gente comprou, né? Tá até com preço, só pra prisão. A gente comprou ali no mercado municipal, aqui em Curitiba. Então, a gente vai utilizar shoyu, óleo de virgelim, molho de ostra, pimenta fermentada gochujang, queijo mussarela, cebolinha. Esse aqui é pra decorar, é opcional, tá? É rabanete. Esse é um quinte, que a gente fez aqui, mas a gente pode fazer a receita pro próximo vídeo. E pra finalizar, um chips de alho. Pessoal, vamos começar então na panela. Eu vou começar refogando esse quinte, eu vou mostrar lá, tá? Aí a gente vai colocar os nossos condimentos e vamos colocar um pouquinho de água. Por quê? Porque esse bolinho de arroz aqui, ele precisa cozinhar um pouquinho mais. Ele já é cozido, tá? Mas ele precisa ficar um pouco mais... é como se fosse uma reidratação, ó. Porque ele fica sequinho lá, tá vendo? E ele vai absorver todo esse molho e vai voltar a ficar bem molinho. Aí a gente vai finalizar daí com o queijo. Fora do fogo já o queijo, o chips de alho, a cebolinha e os nossos rabanetes. Eu vou colocar um pouquinho de óleo de virgelim. Esse aqui é o óleo que a gente utilizou pra fazer o chips de alho. Vou colocar um pouco também. E vamos colocar o nosso quinte pra dar uma refogada. Então, pessoal, tá aqui, ó. O quinte, ele deu uma boa evaporada dos condimentos dele. A gente tratou ele como se fosse alho e cebola, tá? Aí agora a gente vai colocar o nosso gochujang. Aqui em casa a gente gosta bem alimentado. E esse negócio aí é pra... É pra arder mesmo. Tem que arder. Senão, não fica legal. Aí a gente vai refogar essa pastinha um pouquinho também daí. E vamos entrar com os nossos temperos molhados. Então começa o tempero com os mais maçudinhos e depois com os mais molhadinhos. Então, uma colher de sopa de molho e ostra. Bem espremido, que tava no finalzinho. Tava no finalzinho, né? Então. Ali. Depois a gente vai raspar essa colherzinha. Aí nós vamos colocar também o nosso churro. Uma colher também? Duas. Porque é líquido, né? Essa é a nossa fonte de sal. Uhum. E um pouquinho de água. O óleo de gergelim você já usou, né? Já. Foi pra refogar o quinte. Vou colocar água agora. Liga de volta. E a gente vai deixar ele ferver. E vamos entrar com os topoquinhos aí. Pessoal, ó. Ferveu. Nós vamos colocar os topoquinhos. Eu não sei se eu vou colocar tudo. Porque a ideia é não forrar muito, né? É só o suficiente. Eu acho que coloca tudo. Porque o Gui vai comer. O tio Gui. E vai caber na panela. Ela é bem grandona. O segredo é deixar assim, ó. Pra ele ir cozinhando no fogo baixinho, né amor? Isso. Agora a gente já que ferveu. A gente abaixa. E deixa cozinhando. Ele vai soltar um pouco do amido dele. Porque ele tem mandioca. E vai ficar... O molho mais grossinho, né? Isso. Ele vai engrossar. Então agora a gente tem que deixar ele hidratar. E daqui a pouco a gente volta. Então pessoal, como ele começa a ficar grossinho o molho, né? Já vai bem ralo. Eu aumentei agora um pouco porque... Vamos ser sinceros. A primeira vez que a gente tá fazendo, a gente só tinha a teoria, tá? A gente tem a teoria, mas a gente teve a prática. Nossa, tá muito bonito. Então ele datou bem rápido. E agora a ideia é tentar fazer com que o molho fique mais concentrado. Aí a gente vai entrar com o nosso queijinho e a nossa finalização daí. Ó, aqui agora eu experimentei. Eu vou colocar um pouquinho mais de óleo de gergelim. E vamos colocar o nosso queijo agora. A gente vai espalhar uma camada de óleo de gergelim, só pra dar um puxa-puxa. E agora a gente poupa pro queijo derreter. Não precisa pôr na água, tá? O queijo já tem líquido o suficiente. Aqui ó, a gente derreteu o queijo, já coloquei a cebolinha e o rabanete. Mas eu vou empratar aqui um. Aí a gente vai colocar... Ó. Uau. Não é assim que fica? Isso. Vai ficar sujo no prato. Depois a gente limpa. Pessoal, tá aqui o nosso tupo aqui. Então, finalizado com rabanete, cebolinha e chips de alho. Aí a gente pega aqui, ó. Bom, como eu falei já no segmento anterior, primeira vez que a gente testou a receita. E é a primeira vez experimentando também, tá? Então, vamos ver. Tem que chamar o tio Gui, que ele que entende e já comeu. Essa é toda bem parecida com o gomotinho. Zero a dez? Bem gostoso. É verdade, o pessoal coreano lá, eles comem e parece que direto da panela, né? Mas aqui a gente quis empratar bonitinho. É um prato vegetariano com bastante sabor. Para quem gosta, assim, de sabores intensos, porque o tupo aqui é uma coisa meio sem graça, né? É só o arroz. Então, o gochujang, ele traz realmente bastante sabor, junto com o quinte e todos os outros legumes que vai, né? E ele tem uma... Ele parece um chicletinho, assim. Ele é um pouquinho mais borrachudinho que o moti. Ele tem que mastigar mais. É como se fosse um macarrão bem al dente. Só que não tendo aquela parte dura. É um pouquinho mais molinho. A gente tá com a ilustre presença daqui do meu cunhado, que é o tio Gui, né? Onde? Você já comeu esse? Você falou que tinha comido. Então, já, 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 mas... Agora come e vê se tá bom. Hum. Muito bom. E cadê o hachi? Vai, amor. Experimenta de novo. Come de novo. Pode comer, Gui. E faz a chamada, né? Pro próximo vídeo. Então, pessoal, pra quem gostou, se quiserem receita do quinte, tem que dar bastante comentário e bastante like, hein? Aí a gente faz o quinte daqui caseiro que a gente faz, tá bom? Se inscreve no canal, liga o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.